Coração Valente, Heloísa Helena, Presidente. Nós mulheres estamos preparadas para governar o Brasil. Temos coragem para enfrentar corruptos, banqueiros, especuladores. Temos sensibilidade e competência necessárias para ajudar o Brasil a ser uma verdadeira pátria. Justa, soberana, ética e fraterna. Vote 50 para ajudar o Brasil. Quem já viu a asa branca riscando um rastro no céu Sabe que a esperança não é algo que se perdeu Quem ouve a voz que atravessa as paredes da arrogância Sabe que uma mulher de luta não se entende nem se cansa O Brasil tem pressa para mudar de verdade. Vote 50. Heloísa Helena, Presidente.